Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Pega a sua Bíblia aí, dentro de alguns minutos, prometo pra você que eu vou entregar algo de Deus que você nunca mais vai se esquecer. Nunca mais vai se esquecer. Quem ama a palavra de Deus aqui, quem ama? É impossível você ouvir essa palavra e não mudar de vida. É impossível amar essa palavra e não mudar de vida. As nações mais poderosas do mundo é por causa dessa palavra. Capítulo 1, verso de número 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Você consegue repetir isso? Capítulo 1, verso 20, vamos lá, todos juntos. Do jeito que está na sua Bíblia, não tem problema. 1, 2, 3. Porque... Levanta a mão assim mais uma vez. Toque em alguém e diga, Deus é fiel. Queridos santos de Deus, olhem pra mim alguns minutos, porque eu preciso explicar isso pra vocês. Não tem nada mais poderoso do que uma promessa. Uma promessa vinda de Deus. Talvez é por isso que o diabo luta tanto pra você não chegar até esta igreja. Esta é uma das igrejas. Aonde Deus mais libera promessas. Uma promessa é algo muito poderoso. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter cautela. Pra entender os segredos e a profundidade daquilo que a palavra está liberando. Daquilo que a palavra está dizendo. Quem já leu a Bíblia várias vezes, já leu esse texto várias vezes. E às vezes nunca percebeu a profundidade do que tem aqui. Uma vez que você entende a profundidade da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 20. Sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais você passa a ouvir promessas do jeito que você ouve. Eu vi quando o pastor Roberto Ruiz, ele falou de pessoas que não vibram, não gritam, não pulam. E lá no mundão fazia tudo isso. Quando eu vejo essas pessoas, eu entendo esses não sabem o que é uma promessa. Porque se eles soubessem o que é uma promessa, eles iam tentar pendurar no teto. É, é isso mesmo. É isso. Foi isso que eu disse. Eles iriam fazer uma festa tão grande, mas não entende o que é uma promessa. Você precisa entender que há mistérios na palavra de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, porque todas quantas promessas há de Deus. Então, ele generaliza. Porque o ser humano aprende por generalização. Se você tem dúvida, estude mais sobre isso. Os traumas também vêm de generalização. Eu vou dar só um exemplo pra você. Você já viu pessoas que têm dificuldade de se relacionar com idosos? Quem já viu pessoas assim? Uma luta. Sabe por quê? Às vezes quem ensinou foi o pai e a mãe. Como assim? Você ensinou o seu filho a não se relacionar com idosos. Naquela brincadeira sem graça chata. Que esses dias fizeram com o meu filho. Eu briguei com quem fez. Disseram que tem um velho do saco. E o velho do saco pega a criança e faz sabão. Mata a criança. Aí a criança põe na cabeça que todo velho tem um saco. Porque a criança generaliza. Criança não é igual um adulto. Que sabe distinguir. A criança não sabe. Fica na mente dela. Aí a mesma criança. Quando você leva ele pra visitar a família. Beija o tio, beija a tia, beija todo mundo. Quando olha o vovô, se afasta. Aí o vovô diz, mas essa criança não gosta de mim? Não, não é que não gosta do vovô. Ela não gosta de nenhum idoso. Porque ela já pensa, esse daí deve ter um saco. E deve pegar a criança. E deve ser perigoso. A generalização. Cuidado com o que você fala pros seus filhos. Cuidado com esse tipo de educação. Porque ele vai crescer quando você ficar velha. Ou seu marido ficar velho. Nem o seu marido ele vai querer visitar. Porque já está no inconsciente. E grava. Quem manda na vida não é o consciente. É o inconsciente. É ele que direciona. Não é à toa que você não fica pensando o tempo inteiro que está dirigindo o carro. Tem hora que você se pega distraído e não está fazendo nada errado. Porque o inconsciente aprendeu a dirigir. Tem horas que você está andando, você não está calculando se pode chegar daqui até o final. O inconsciente te leva. Paulo aqui está generalizando. Ele diz, porque todas quantas promessas. Quais promessas? Todas. O que ele está dizendo? Aquela promessa que você ouviu da boca do seu pai. Quando o seu pai diz, você é uma bênção. Você vai crescer. Você vai romper. Aquela promessa que você ouviu no louvor da igreja. Hoje é uma noite de vitória. Isso é profético. É promessa. Aquela promessa que você ouviu no culto e no lar. Sabe aquele culto gostoso que já não acontece mais nos lares? Aquele culto que lê um texto e alguém diz, olha, Deus marcou essa família para ser uma família bem sucedida. Alguém levantou a mão atrás. Para ser uma família poderosa. Para ser uma família que revoluciona. Paulo está dizendo que todas quantas promessas. Quais? Todas. Vamos lá. Quais? Todas. Paulo disse, são nele o sim. Olha o que Paulo está dizendo. Que todas as vezes que Deus te promete alguma coisa. Ele diz, sabe o quê? Sim. Você não entendeu. Todas as vezes que Deus te promete alguma coisa. Ele diz, sim. Quando Deus usou o profeta dizendo, vou mudar a sua história. Deus já disse, sim. Quando Deus disse, vou abrir porta. Deus disse, sim. Quando Deus disse que tem um salva-vida aí perto de você. Ele disse, sim. Quando Deus disse que todos os demônios que se levantaram contra a sua vida. Mil caem ao teu lado. Dez mil à tua direita. Você não é atingido. Deus disse, sim. Quando Deus disse que vai abrir porta. Mesmo aonde não tem parede. Ele disse, sim. Quando Deus disse que nessa crise te prospera. Ele disse, sim. Quando Deus disse que o teu casamento não acaba. Ele disse, sim. Quando Deus disse que a bênção está na tua vida. Ele disse, sim. Quem acredita, erga as tuas mãos. Erga a voz. Pega. Levanta o teu dedo, assim. Aponta para alguém. E diga, Deus já disse sim. Deus já disse sim. Deus já disse sim. Já disse sim. Mas escute. Paulo continua. Presta atenção. Ei, ei, ei. Aquela promessa. Deus já disse o quê? Sim. Mas Paulo diz. São nele o sim. E por ele o amém. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. São nele o sim. E por ele o amém. Sabe o Paulo está dizendo? Primeiro Deus diz sim. Aí depois Deus diz amém. O que significa a palavra amém? Assim seja. Assim será. Você não sabia disso. Mas o diabo sempre soube. Que tudo que Deus te prometeu. Já foi confirmado duas vezes. Duas vezes. Aquilo que Deus falou ao teu respeito. Foi confirmado duas vezes. Se Deus disse sim. Se Deus disse amém. Não me interessa o que a fofoqueira está falando. Não me interessa o que o Bolsonaro está falando. Nem o que o Lula está falando. Não me interessa o que os seus inimigos estão falando. Não me interessa o que dizem os invejosos. O que interessa é que Deus já disse sim. Deus já disse amém. Levanta o teu dedo. Aponta pra alguém. E diga. Deus já disse sim. Deus já disse amém. Deus já disse sim. Deus já disse amém. Só quem crer. Tira o pé do chão. E celebra. 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 Deus já disse amém. 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 Promessas são patrimônios. Você não vale o carro que você tem, você vale a promessa que tem. Não interessa onde você mora, o que interessa é onde a promessa vai te levar. E vou te dar um conselho, viu? Todas as vezes que a promessa vem de Deus, ela tem um símbolo, aliás um selo. Qual é o selo? É absurda. Quando a coisa é muito simples, pode duvidar. Agora quando é absurdo, pega. Levanta o dedo, aponta para alguém e grita. A promessa de Deus na tua vida é absurda. Olhe pra mim. O maior patrimônio que o ser humano pode ter. Chama-se promessas. É o melhor de todos. Mas deixa eu te dar uma explicação rápida pra você entender. Um patrimônio pra ser bom, ele tem que ter três coisas. Quantas coisas? Vamos comigo. Primeira coisa, segurança. Se não tiver segurança, não é um bom patrimônio. Ele tem que ser seguro. Segurança. Por exemplo, vou te dar dois exemplos de patrimônio seguro. Que a população mais conhece. Poupança. O que tá lá é seguro. Ah, segundo. O imóvel. Seguro. Investiu no imóvel, tem até o ditado. Quem compra a terra nunca erra. Vai comprar a terra. E não interessa onde você compra. Põe na cabeça. Ei, você que é novo. Põe na cabeça. Ah, eu vou comprar um terreno lá. Só tem mato. Só tem capim. Só tem rato. Tatu. Pode comprar. Vinte anos passa voando. Voando. E aquele lugar que só tinha tatu. Quando você chega lá vai ter estrada. Avenidas. Comércio. Então já muda a sua mentalidade. Muda. Ou então pergunta pro seu pai ou pro seu avô. Como era a casa dele. Quando ele chegou lá no bairro. Ele vai dizer. Rapaz, aqui não tinha nada. Ô louco. E hoje, ó. Vale dois milhões, hein. Uau. Escute. Segunda coisa que um patrimônio tem que ter pra ser bom. Rentabilidade. Poupança também tem. Baixíssima. Agora nem compensa fazer, viu. Pega isso. Não compensa. Procure o gerente do banco. Nem o gerente não. Eu não põe isso. Eu já vou melhorar. Procure um analista financeiro. Conversa. E diz qual é o melhor lugar pra investir. Muito baixa a rentabilidade da poupança. Do imóvel também. Não está nas melhores. Porque não está bom. O momento agora não é pra investir nisso. São outros investimentos. Mas eu não tenho tempo pra falar sobre isso. Porque eu já vou concluir. Um patrimônio pra ser bom tem que ter rentabilidade. Terceira coisa que tem que ter pra ser bom. Liquidez. Aquele que você se desfaz com facilidade. Ah, eu não quero ficar aqui hoje. Hoje mesmo você vende. Hoje mesmo você entrega. Pastor, e o que tem aí essa liquidez total? Ações. Você vende de manhã e de manhã mesmo. Todo o dinheiro está na sua conta. O imóvel não tem. Mas a poupança também tem a liquidez. Você pegar o seu dinheiro de volta. Na hora que você quiser. Então um bom patrimônio tem que ter isso. Pastor, e a promessa tem tudo isso? Não tem. Promessa não tem rentabilidade. A promessa que Deus te fez. Ela não rende. Não aumenta. Mas tem um detalhe pra você dar glória. Ela também não decresce. Não, não perde o valor. O que Deus te prometeu há 10 anos atrás. Está valendo ainda hoje. Como há 10 anos atrás. Se eu fosse você eu melhorava glória. Eu melhorava. Segundo. Promessa não tem liquidez. Você não compra. Você pode vir aqui trazer a melhor oferta. Você não compra o profeta. Você pode vir aqui trazer o melhor disso. Você não compra. E se ele quiser vender. Vai dar tudo errado. Porque isso não é vendido. Não é comprado. Desce do trono. Passa por ele. Alcança alguém. Alguém me ouviu aqui. Ai, 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 ai. Então por que profeta? A promessa é o maior patrimônio. Porque é o único seguro que existe. O único. Nada. É tão seguro. Quanto uma promessa. Eu pastorei igreja. Aqui vocês acham pessoas que esquecem bíblia. Quem é o obreiro que já achou bíblia na igreja? Quem já achou? Olha aí todos. O povo esquece bíblia. Esquece em celular. Quem já achou celular na igreja? Ai, todo mundo acha. Agora você já achou um crente. Que voltou na igreja dizendo. Olha, eu esqueci minha promessa lá na igreja. Eu esqueci. Eu estava sentado aqui. Ai, quando eu levantei. Fui embora. Cheguei em casa. Eu percebi que tinha esquecido a promessa. Promessas não são perdidas. Não existe achados e perdidos de promessa. Recebeu, não perde. Ei, ei. Escute, escute. Promessas são tão seguras. Que eu nunca vi furto de promessa. O furto é uma coisa. O assalto é outra. O assalto a vítima está presente. No furto, ainda que a vítima esteja presente. Ela não percebe. Eu nunca ouvi alguém dizer. Olha, furtaram minha promessa. Olha, eu tinha uma promessa muito grande. Mas furtaram. Eu fiquei sem ela. Não existe furto de promessa. Você furta celular. Furta casa. Furta carro. Você furta móveis. Furta pneu. O que quiser. Agora a promessa. Não tem acordo. Ninguém furta. Ai, ai, ai. Eu nunca ouvi dizer. De ladrocilho de promessa. O bandido matou o crente. Que tinha promessa. Roubou a promessa. E foi embora. Nunca ouvi dizer. Não, 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 não. Eu já vi quadrilhas especializadas. Em roubar aviões. Roubarem navios. Roubaram até o Banco Central do Brasil. Já vi. Roubam a saúde. Roubam tudo. Eu nunca vi nenhuma quadrilha especializada. Em roubar a promessa de crente. Olha como tem crente dando glória. Eu vou melhorar para você dar glória. Uma vez que Deus te fez a promessa. Ninguém vai roubar. Ninguém. 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 Eu vou melhorar. Pode juntar as facções do Rio de Janeiro. E fazer uma só. Não rouba a promessa. Eu vou melhorar. Pode juntar a facção de São Paulo. Todos. Não roubam a promessa. Eu vou melhorar. Pode vir. Os satanais na frente. E os demônios atrás. Se Deus prometeu. Ninguém. Rouba. 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 Levante a sua mão. E abra sua boca para glorificar. 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 Levanta a sua mão. Levanta o teu dedo. Aponta para alguém. E diga assim. O que é teu? É teu. 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 É teu. É teu. É teu. É teu. Tira o pé do chão. E adorem mais. Vai. Vai.